Olá meus amores, é a Renatinha aqui altamente online falando com você da nossa segunda, segunda seletiva FEG MTT aqui em Goiânia Goiás. Renatinha tá aqui com esse cara que passou o carro, tchê tchê tchê, é o atleta Adriel Lucas da equipe, como é que é o nome dessa equipe mesmo? Dream Fighters! Olha o coral cara, eles vieram treinados, ele que lutou categoria 60 quilos e vai bater um papo aqui com a Renatinha. Adriel, se a Renatinha perguntar pra você, por que que você sentiu que você venceu esse combate? Renatinha não quer ouvir corne, não quer ouvir juiz, quer ouvir de você cara, por que que você sentiu que você venceu? Eu senti que eu venci essa luta porque eu tenho uma equipe maravilhosa, sem eles nada disso teria acontecido, foi muito tempo, muito trabalho duro, muito treino forte, muita inteligência, o André Luiz, que é meu preparador, fez um ótimo trabalho. É o deda cara! É o deda, só tenho a agradecer eles, por isso que eu entrei confiante, tenho certeza que venci essa luta aqui por causa deles, por causa do meu esforço também, é isso. Beleza, você tá falando da parte emocional, agora vamos puxar aquele câmbio, a quinta marcha, vamos pra uma questão mais técnica, por que que você achou que você venceu esse combate? Eu entrei muito forte de mão, confiei muito na minha mão, botei muita técnica de clínico, sei que faltou muita coisa, mas eu tava muito confiante dos meus golpes em cima, né, foi isso. Se a Renatinha te der um boletim de avaliar, você achou essa luta fácil, difícil, trocação, técnica, me fala sobre isso. Trocação, foi muita trocação, a gente também é um pouco fácil, mas não tirar a trocação, foi muito forte. Trocação, chegou a ser o Sumai Dai ou não? Não, acho que não, não. Qual round você sentiu que você teve mais domínio do seu jogo, que você trouxe ele pro seu naipe, cara, pro seu esquema, pro seu trampo? Segundo round. Por quê? Porque eu entrei mais duro, peguei mais orientação de corno, entrei mais confiante, foi isso. Já sei, você passou um cortonete e ouviu o Juan, é isso mesmo? Exatamente, ouvi, é muito importante. Foi isso, Juan? Foi, foi, foi desse jeito, escutou certinho, fez o que a gente falou no corner e conseguiu fazer um ótimo trabalho. Juan, e você, cara, como é que você ouve, que esse ouvidinho todo entupido de jiu-jitsu, cara? Isso aí é quebrado, mas nós ouvimos normal, tá suado. Gustavo, e aí, meu querido, o que você achou da luta? Deixa a Renatinha te ouvir. Luta boa, atleta bom, vem pra ficar. Vem pra ficar? Vem pra ficar. Beda, e aí, meu querido, você que vem aí no âmbito do Muay Thai, chamando a atenção cada vez mais, um excelente cru, cronada, bem passadíssimo. Conta disso pra Renatinha, vai. Então, o Adriel chegou na garagem tem uns três meses, é a primeira luta dele, e surpreendeu aí, era dentro do esperado, que ele treina muito duro, os atletas que ele treina lá, atletas brabo, que faz ele sofrer, então, foi o que a gente esperava dele vencer essa luta, e ele escutou o corner, ainda tem muito que melhorar, mas nós vamos trabalhar pra isso, pra ele ser um moleque de ponta também. Vamos lá, vamos lá, o facão. É. Beda, na sua visão técnica, como corner, como cru, por que você acha que ele venceu esse combate? Eu acho que ele foi mais forte, ele mostrou menos cansaço, o menino tava um pouco cansado, e as mãos mais duras, o menino demorava a voltar pra luta, quando caía, quase que abriu a contagem, eu acho que isso fez a diferença dele ter ganhado a luta. As vezes a vitória, ela é tão sutil, Deda, que a Renatinha já viu situações, que a respiração contou muito, na hora que o juiz estava perto ali, do corner que voltava, então, quer dizer, são nuances que muitas vezes o ginásio não vê, você concorda com isso, Juan? Concordo plenamente, e o adversário dele mostrou mais cansaço, igual o Deda falou, e o Adriel tava inteiro, fazia mais dois rounds, mas uma luta tranquila. Olha só. Deixa a Renatinha perguntar uma coisa pra você, Adriel, se a Renatinha te der um copo d'água, pra você engolir esse microfone do YouTube, ele vai lá pro coração, quem tá atrás dessa fila emocional aí, que merece hoje um abraço apertado, e um bão de um chocolate, pra comemorar essa vitória, vai? Todos, todos aqui. Quem são eles? O Gustavo, o Juan, o Deda, meu parceiro aqui, que ajudou também, todo mundo aqui merece. Somos uma equipe, e sem nenhum aqui teria acontecido isso, todos juntou pra que essa vitória pudesse acontecer. Quando você fala aquele ali, ele tá meio longe do microfone, mas eu quero falar com ele. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Cirlan. Cirlan, aonde você ficou nos bastidores pra contribuir, pra que ele pudesse vencer esse combate? Você que deve ter segurado aí os paôs, as manoplas. Olha, eu não tive a oportunidade de treinar junto com ele nessa preparação, né, mas acompanhei, acompanhei o trabalho, a gente tem um grupo, entendeu, da academia, e assim, muito esforçado, né, o trabalho foi vencendo bem feito, entendeu, pelo Deda, por toda a equipe, e por ser a primeira luta dele, ele tá de parabéns, o esforço foi muito grande, e me surpreendeu bastante, excelente trabalho de todos, toda a equipe. Vai ser festa no CT? Com certeza, com certeza. Olha só, meus amores, sabadou, e você ganhou. Cadê aquele grito? Aqui no canal do YouTube da Renatinho Online, pôndo moral nessas peluncas. Um, dois e, fui! Qual que é o nome dessa equipe? Trinfoises! Aí, meus amores, fui! E aí, meus amores! E aí, meus amores!